Cibonets 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 Planeta 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 Favorito 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 Caloroso 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 Rápido 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 Passado 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Rabo Correr 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 Segredo 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 Sibonets Sibonets Planeta Planeta Favorito Favorito Quiloroso Quiloroso Rápido Rápido Passado Passado Qualquer coisa Qualquer coisa Rabo Rabo Correr 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 Segredo Segredo Novo 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 Feliz 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 Manter 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 Vestir 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 Deitar 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 A principal A principal A principal Objetivo 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 FEMOSO TURNAR-SE TURNAR-SE CÃO 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 NOVO NOVO FELIZ FELIZ MANTER MANTER VESTIR VESTIR DEITAR DEITAR A PRINCIPAL A PRINCIPAL OBJETIVO OBJETIVO FEMOSO FEMOSO TURNAR-SE TURNAR-SE CÃO 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 BIBLIOTECA 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 TURNAR-SE 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 A INFORMAÇÃO 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 Seu 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 Salve 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 Solve 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 Sunulento Sunulento Suno lento Suno lento Pintura Pintura Biblioteca Biblioteca Durante Durante Osso Osso A informação A informação Impressionar Impressionar Seu Seu Salve Salve Saudável Saudável Suno lento Suno lento Prejuízo 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 Més 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 Clube Clube Metade 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 Tor Tor Fraco 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 Veículo 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 Nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial pipa 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente meio ambiente prejuízo prejuízo mês mês clube clube metade metade tor fraco fraco veículo veículo nave espacial nave espacial nave espacial nave espacial pipa pipa meio ambiente meio ambiente meio ambiente urália 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 Adorável Rir 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 Solgade 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 Presidente 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Indiano 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 Queimar 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 Nublado 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 Uralha 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 Rir 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 Soldado 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 Presidente 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 Indiano Queimar Queimar Nublado Nublado Lua 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 Flutuador 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 Ciência 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 Forte 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 Igreja 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 Inseto 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 Milho 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 Longe 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 Bravo 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 Lua 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 Flutuador 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 Ciência 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 Forte Forte Igreja Igreja Comum 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 Inseto Inseto ineno direng différence Longe Bravo Bravo Convite 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 Juntos 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 Retorna 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 Histórico 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 Escorregar 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 Perna 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 Cientista 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 Aconselhar 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 Boluítes 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 Fábula 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 Convite Convite Juntos Juntos Retorna 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 Histórico 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 Escorregar Escorregar Perna 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 Cientista 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 Aconselhar Aconselhar Descara Poluítes 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 Fábula 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 Local Local Personagem 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 Natureza 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 Escorrendo 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 Tesouras 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Cumprimentar 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 Poupar 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 Ásia 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 Estranho 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 Local Local Personagem Personagem Natureza 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 Escorrendo 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 Tesouras Tesouras Um Negócio Um Negócio Um Negócio Cumprimentar Cumprimentar Poupar Poupar Ásia Ásia Estranho 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 Enviar 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 Ter 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 Vender 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 Bem-vinda 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 Fumaça 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 Nós 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 Rezão 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 Senhor Senhor Deixei 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 Bolo 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 Enviar Enviar Ter 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 Vender 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 Bem-vinda 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 Fumaça 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 Nogu Nogu Rezão 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 Senhor Senhor Deixei Deixei Bolo Bolo Gráfico 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 Tumscópio 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 Olá! Olá 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 Amarelo 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 Período Férias Período Férias Período Férias Período Férias seguro 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 lento 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 violento 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 gráfico gráfico telescópio 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 olá 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 amarelo amarelo selvagem 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 período de férias período de férias período de férias período de férias boa boa seguro 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 lento 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 violento violento sombrio 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Três 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 Procurar 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 Ferronvia 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 Torcer 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 Somente 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 Querida 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 Cavalo 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 Alimentação 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 Sombrio Sombrio às vezes às vezes treze treze procurar procurar ferrovia torcer torcer somente somente querida querida cavalo cavalo alimentação alimentação sei 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 serviço 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 acreditam 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 Poucos 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 Clássico 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Quadra 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 Friado 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 Ponte 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 Rainha 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 Sem Sem Serviço 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 Acreditam Acreditam Poucos Poucos Clássico Clássico Fazer compras Fazer compras Quadra Friado Friado Ponto Ponto Rainha Rainha Rocha 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 Velozes 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 Clima 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 Um Um Mercado Um Mercado Um Mercado Cozinhar 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 Tigela 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 Ovo 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 Anxo 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 Partida 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 Rocha Rocha Velozes Velozes Clima Clima Leve Leve Mercado Mercado Cozinhar Cozinhar Tigela Tigela Ovo Ovo Anjo 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 Partida 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 Co. 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 Parque Parque Popped 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 Cultar 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 Passar 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 Oi 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 Engraçado 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 Opinião 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 Exposição 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 Para 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 Ausente Ausente Parque Parque Pobre Pobre Ocultar Ocultar Passar Passar Oi Oi Engraçado 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 Opinião Opinião Exposição Exposição Para Para Com licença Com licença Com licença Com licença Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Neve 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 Ventoso 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 Introduzir 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 Inteligente Verifica 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 Hamburger 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 Chão 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 Banulho 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 Com licença Com licença Homem de Negócios Homem de Negócios Neve Neve Ventoso Ventoso Introduzir 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 Inteligente Inteligente Verifica 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 Hamburger Hamburger Chão Chão Banulho Banulho Dentista 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 Sobrevivência Sobrevivência di Sobrevivência 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 colocar bear colocar Colocar, colocar, enigma, 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 distrito, distrito. Distrito, distrito, em, 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 cartão postal. Cartão postal, cartão postal, cartão postal. Outro. 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 Logista. 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 Saltar. Dentista. Dentista. Sobrevivência. Sobrevivência. Colocar. Colocar. Enigma. Enigma. Distrito. 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 Em. 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 Cartão postal. Cartão postal Outro Logista Logista Saltar Saltar Classe 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 Vejo 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 Avião 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 Esposa 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 Caso 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 Honesto 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 Descobrir 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 Importam 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 Mandar 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 Lirio 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 Classe Classe Vejo Vejo Avião Avião Esposa Esposa Caso Caso Honesto Honesto Descobrir 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 Importam 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 Mandar 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 Lirio Lirio Relatório 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 Amém Mal Shampoo Xampu 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 Especial 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 Construir 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 Lançar 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 Escolher 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 Cedo 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 Sopa 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Frio 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 Relatório Relatório Xampu Xampu Especial 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 M спросi Construir Lançar Lançar Escolher Escolher Cedo Cedo Sopa Sopa Esta noite Esta noite Frio Frio Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Solta 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 Pugas 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 Peril 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 Obrigado 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 Proprietário 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 Parece Peres 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 Senyorita 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 Bola 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 Masculino 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 Pogás Pogás Pared Pared Obrigado Obrigado Proprietário Proprietário Parece Parece Senhorita Senhorita Bola Bola Masculino Masculino Bilhete 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 Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Brilho do Sol Usualmente 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 Irmão 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 Corredor 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 Luta 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 Levado 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 Aceita 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 Estrada 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 Diligente 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 Bilhete Bilhete Brilho do sol Brilho do sol Usualmente Usualmente Irmão Irmão Corredor Corredor Luta Luta Nevado Nevado Aceita Aceita Estrada Estrada Diligente Diligente Conjunto 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 Noite 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 Segurança 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 Soussour Sessour 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 Quam 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Piloto 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 Aqui Exame Exame Significar 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 Conjunto Conjunto Noite Noite Segurança Segurança Sussurro Sussurro Como Como Desenho animado Desenho animado Piloto 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 Aqui Aqui Exame 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 Significar 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 Porcento 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 Fresco 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 PINISTA 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 INVENTAR 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 Sentir. 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 Azul. 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 Arroz. Erroz. 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 Ampla. 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 Nuvem. 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 Porcento. Porcento. Fresco. Fresco. Pinista. Pinista. Inventar. Inventar. Brinquedo. 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 Sentir. Sentir. Azul. Azul. Arroz. 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 Ampla. Ampla. Nuvem. Nuvem. Névoa. 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 Construção. 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 Abalha. 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 A velha Diretor 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 Friends Friends Frente Frente Seco 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 Comunicar 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 Enel 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 Importante 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Névoa 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 Construção Construção Abelha 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 Diretor 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 Frente 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 Seco Seco Comunicar Comunicar Anel 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 Importante Importante Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Ocance 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 Eutrônico EUTRONICUM 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 PERU 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 CASTANHO 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 PERGAR 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 ESQUEÇO 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 Espaço Saúde 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 Círculo 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 Alcance Alcance Eutronicum Eutronicum Peru Peru Castanho Castanho Pagar Pagar Esqueço Esqueço Lição Lição Espaço Espaço Saúde Saúde Círculo Círculo Refeição 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 Relaxar 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 Refeição 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 Vezí Refeição 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 Refe видно Lavo O pra dizer Lavo ó Lavabro Lavabro Lado Plantar 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 Ciclo 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 Símbolo 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 Museu 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 Postar 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 Diferença 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 Relaxar. Vésibol. Vésibol. Lavo. Lavo. Plantar. Plantar. Ciclo. Ciclo. Símbolo. Símbolo. Museu. Museu. Postar. Postar. Diferença. Diferença. Ocultar. 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 Orgulhoso. 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 Ilha. 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 Soro. 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 Bambida. 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 Borda. 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 Mãe. 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 Rota. 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 Aguarde-se. 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 Tamanho. 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 Ocultar. Ocultar. Orgulhoso. Orgulhoso. Ilha. Ilha. Choro. Choro. Bambida. 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 Borda. 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 Meio. Meio. Rota. Rota. Aguarde-se. Aguarde-se. Tamanho. Tamanho. Messagem. 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 Buraco. 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 Linha. 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 Estúro. 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 Terra. 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 Terra Criança 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 Teste 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 Amiga 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 Evento Euvento 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 Deus 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 Mensagem Mensagem Buraco Buraco Linha Linha Futuro Futuro Terra Terra Criança Criança Teste 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 Amiga Amiga Euvento 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 Deus 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 Suave 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 Calendário Calendário Acontecer 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 Rosa 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 Manhã 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 D D D D Questionário 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 precisar 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 todo mundo todo mundo todo mundo Todo o mundo Engenheiro 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 Suave Suave Calendário Acontecer Acontecer Rosa Rosa Manhã Manhã D D Questionário Questionário Precisar Precisar Todo o mundo Engenheiro 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 Reciclar 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 Venha 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 Gerson Gerson Girson 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 Já 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 Motorista 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Balde 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 Tipo 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 Ainda 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 Brilhante 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 Reciclar Reciclar Venha 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 Guirson Guirson Já Já Motorista 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 Em linha Rita Em linha Rita Balde Balde Tipo 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 Ainda 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 Brilhante 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 Legal 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 Empurrar 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 Atrás 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 Através 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 Lígan Remédio 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 Plástico 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 Poema 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 Lembrar 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 Tigre 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 Legal 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 Empurrar 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 Atrás 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 Plástico Poema Poema Lembrar Lembrar Tigre Tigre Chivoso 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 Imagina 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 Clique 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 Dinheiro 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 Minguem 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 Pressa 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 Adiante 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 Mover 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 Local Na rede Internet Local Na rede Internet Local Fritar 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 Chivoso 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 Imagina Imagina Clique Clique Dinheiro 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 Ninguém 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 Pressa Pressa Cresva Adiante 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 Mover Ediciöglich Local na rede internet. Local na rede internet. Fritar. Fritar. E. 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 Esquerda. 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 Próprio. 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 próprio escriturário 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 elétrico 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 resistente 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 advogado 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 viagem 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 meio 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 sólido 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 e e esquerda esquerda próprio próprio escriturário 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 elétrico 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 resistente resistente advogado 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 SÓLIDO SEPULTURA 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 ESTUDE 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 Obedecer 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 Escritório 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 Toque 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 Questão 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 Exemplo 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 Febre 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 Programador 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 Sinto 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 Sepultura Sepultura Estude Estude Obedecer Obedecer Escritório Escritório Toque Toque Questão Questão Exemplo Exemplo Febre Programador Programador Simples Simples Passaporte 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 Canto 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 Rectángulo 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 Sorte Emprestar 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 Ensolarado 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 Atividade 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 Mestre 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 Temperature Temperatura 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 Sugerir 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 Passaporte Passaporte Canto Canto Retângulo Retângulo Sorte Sorte Emprestar Emprestar Ensolarado Ensolarado Atividade Atividade Mestre Mestre Temperatura Temperatura Sugerir Sugerir Artista 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 Fogu 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 Banco 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 respeito eu mesmo eu mesmo eu mesmo eu mesmo nome 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 ser 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 sair volta 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 internet 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 artista artista fogo banco 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 branco 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 respeito 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 eu mesmo eu mesmo nome 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 sair 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 volta volta internet 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 cidade 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 eu 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 subtrair 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 Etor Brato 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 Máquina 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 Cheio 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 Coração 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 Dragão 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 Dificio Dificio Difícil Difícil Cidade Cidade Eu Eu Subtrair Subtrair Ator Ator Brato 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 Máquina Máquina Cheio 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 Coração Coração Dragão 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 Difícil Difícil Baixa 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Tráfego 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 Quaçar 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 Árvora 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 Sopping 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 Desperdício 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 Conectar CUNITAR 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 PROGRAMA 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 MUDANÇA 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 BAIXA BAIXA LUGAR COLOCAR LUGAR TRÁFEGO TRÁFEGO CAÇAR CAÇAR ÁRVORA 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 SOPPING SOPPING DESPERDÍCIO DESPERDÍCIO CUNITAR CUNITAR PROGRAMA 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 MUDANÇA 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 FALHOU 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 CARO 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 Claro Implorar 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 Capacete 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 Está 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 Perder-se 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 Surpreendente 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 Excelente 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 Falhou Falhou Caro Caro Ouvir Ouvir Claro Claro Implorar Implorar Capacete Capacete Estar Estar Para ver Para ver Surpreendente Surpreendente Excelente 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 Perigoso 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 Estrangeiro 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 rico solitário solitário nebuloso ordem 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 porquê 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 cuidado 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 perigoso perigoso todo todo estrangeiro estrangeiro nascermos 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 rico rico solitário solitário nascermos 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 ordem porquê Porque Cuidado Cuidado Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Morando 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 Enquanto 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 1x 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 2x 2x 1x 2x 2x 1x Acima 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 Volontário 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 Por sorte Por sorte Morando Morando Enquanto Enquanto Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Ganhar Ganhar Você Você Desear Desear Facto FACTO Acima Acima Volontário Volontário FACTO FACTO A CIDADE NO BRASIL